Eis-me aqui, quando me chamar, direi, Eis-me aqui, quando me chamar. Hoje, não consigo dormir, são mil pensamentos, passando por mim, foi neste momento, que ouvi uma voz, me chamando. Quando me chamar, direi, Eis-me aqui, quando me chamar, direi, Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, quando me chamar, direi, 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 Eis-me aqui, e aí, 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 e aí E quando me chamai, desde aqui, quando me chamai, desde aqui, quando me chamai, desde aqui, Senhor.